Direto do estádio Aurélio Pereira, depois da partida da terceira jornada da Liga BPI. Comigo tenho a capitã da equipa, Rita Fontemanha. Rita, começar aqui a análise à partida. Uma partida começou com algumas adversidades logo antes do início. Como é que a equipa do Sporting reagiu a estas adversidades? Que análise é que faz à partida? Bem, antes de mais, deixar uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que estiveram aqui, que nos vieram apoiar e que demonstraram sempre do primeiro até o último minuto e mesmo depois do apito final que estavam connosco e que estão com a equipa. Deixar uma palavra para as nossas jogadoras, para as que estão aqui, para as que infelizmente não podem estar porque infelizmente vivemos períodos complicados e todos sabemos que estas adversidades podiam passar. Estivemos prontas, demos e deixámos tudo aquilo que tínhamos em campo, estamos orgulhosos daquilo que fizemos. Infelizmente, e digo mesmo infelizmente, o desfecho final não foi aquilo que buscávamos. Nós sentimos-nos injustiçados no resultado, mas por outro lado sabemos que saímos daqui mais equipa que aquilo que entrámos. Um resultado menos positivo mesmo ao terminar do pano. Como é que vê agora, tentando puxar aqui a parte positiva, houve estreia de algumas jogadoras mais jovens. O que é que vê agora do lado positivo? Eu acho que de todas as derrotas dá para ter lá outros positivos. O primeiro é aquilo que eu disse, saímos mais equipa daquilo que entrámos. Depois, todas as jogadoras que entraram, todas as jogadoras que começaram, são jogadoras que acrescentam. Este é o projeto Sporting. O projeto é o ADN Formação. E aquilo que todas as jogadoras jovens que entraram fizeram é isto mesmo que nós queremos para o nosso projeto. Estamos muito orgulhosas de poderes triá-las, estamos orgulhosas de poder vê-las jogar e temos a certeza que este é só o primeiro passo para elas. E há muita coisa positiva a tirar de todos os jogos, seja de vitórias, seja de derrotas. E normalmente das derrotas até conseguimos retirar mais coisas positivas do que o contrário. Muito obrigada, Rita. Obrigada.